Música Ia te dar um chapéu, mas essa bola não é muito boa É, não é, né Seguinte, moleiro O treinador quer falar contigo Tá te chamando lá, hein O professor quer falar comigo? Sim, sim Tá te chamando lá, rapidinho Rapidinho, falou que é rapidinho Ela vai querer que eu resolva o jogo de novo, né Pode ser, hein, pode ser Ah, tá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Beleza Ô, professor Fala, moleiro O Didi falou que o senhor queria conversar comigo? Cara, tem uma boa notícia pra te dar Ah, professor Vou te trocar de posição Ah, sério Não, tá de brincadeira comigo Merece, cara, porque é um cara esforçado Tu sempre tá aí correndo pelo time, sabe Um exemplo, pra gurizada da base Às vezes chegar atrasado, mas, né Ah, chegar atrasado é pra valorizar a passada Mas, pô, professor Não sei nem o que dizer pro senhor, cara Não precisa falar nada A partir de amanhã eu já vou te trocar de posição Pô, professor Eu fico até emocionado, né, cara Porque Pô, eu nem sabia que tava precisando de gente em outra posição aí, cara Mas fala pra mim Qual posição tu quer que eu jogue? Então, moleiro Tu vai ser o falso titular Falso titular, professor É, desculpa Eu sei que eu tenho muito talento com a bola nos pés Mas tem algumas coisas táticas que eu não entendo muito, assim Falso titular Que posição é essa? Aonde eu vou atuar? É uma posição onde tu vai armar jogadas Mas de fora das quatro linhas Tá me entendendo? Uma posição onde não vai ter muito desgaste físico, moleiro Vai ser melhor pra ti Hum... Acho que eu já tô mais ou menos entendendo Mas quais seriam as jogadas aí que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Se o senhor puder me falar aí já pra eu ir aperfeiçoando, né? Moleiro, vou te explicar A tua jogada vai ser basicamente analisar Vê o que pode ser melhorado dentro de campo Assistindo de fora de campo, entendeu? Ah, o senhor, então Eu vou atacar Vou ir pra cima quando o senhor avisar É, e aí eu Quando a zaga estiver Meio desorganizada Eu vou pra cima com todo o meu talento Não, moleiro Não exatamente Até porque se tu atacar Tu vai ser titular, né? E tua posição vai ser o falso titular Então até é bom tu usar Esse colete amarelo Que o pessoal usa quando não vai pro jogo, né, moleiro? Ah, então eu vou despistar o adversário Vou despistar eles, né? Pô, professor, tô até sem palavras, hein? É, moleiro E não para por aí, hein? Opa, tem mais, professor Pô, saca Eu vou estar preparado pra isso Sabe aquele banco? Não esse aqui do nosso CT aqui de madeira Aquele banco do estádio Aquele banco tudo estofado Bom de sentar Encostado de braço, sabe? Vai ser tudo teu, cara Só pra ti aquele banco lá Pô, professor Eu nem sei se eu mereço tudo isso, cara É sim, moleiro Todo mundo vai estar em todas as escalações Ninguém vai tirar tua posição Vai estar lá, ó Boleiro O falso titular Pô, professor Cara, fico feliz demais E pode deixar que eu vou me puxar Pra não decepcionar Sem contar, moleiro Chega de tu cansar Tu não vai mais cansar Chega daquilo que o pessoal vem Boleiro, volta a marcar Boleiro, solta a bola Acabou isso, moleiro Acabou Pô, professor Cara Eu fico muito feliz Não tenho nem palavras Cara, nunca nenhum treinador Fez isso por mim O que o senhor está fazendo Que bom, moleiro Já está com o colete Já vamos começar agora Então essa nova tática do time Pô, bora, professor Bora Vamos começar agora Vamos aperfeiçoar Pra gente não perder nem o jogo Claro Mas agora eu não vou perder mesmo Não vamos perder mesmo Vai ali, acaba do aquecimento Sabe aquele banco lá Que a Gurjada botou agora? Pô É o banco igual do estádio Igual Tem até teu nome lá Boleiro O falso titular Até isso, cara Então assim, ó Acaba o aquecimento Bala no banco E começa já essa nova tática do time Ô, professor Pô, tudo isso aí era de caso pensado, hein Eu vi que o senhor ficava analisando O senhor ficava me chamando Ficava me tirando toda hora Então era porque o senhor já estava com essa jogada preparada, né? Isso aí é fruto do trabalho, moleiro Tu conquistou isso ao tempo Então, ó Bora lá Começar a tática do time Pode deixar, professor Pode deixar Agora o time começa a encrachar, né? Alô, você ligado na Rádio Miguel Vamos agora conferir a Escalade A população do time Que vem com um sapatinho no gol O Will na lateral esquerda Dudu na direita A dupla de zaga é formada por Tuca e Luízo Na meiuca, José Carlos Abastecendo Didi no ataque No banco de reservas O técnico conta com Zé, Michel E o professor ainda tem o boleiro Como falso titular O professor está inovando O boleiro como falso titular E agora a bola vai rolar Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde?